E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o André Felipe e vocês me pediram pra caramba tanto aqui nos comentários do YouTube quanto lá no direct do meu Instagram pra eu falar se ainda vale a pena comprar o iPhone 11 e como o pedido de vocês é uma ordem, hoje eu vou trazer pra vocês todos os pontos positivos, negativos se vale ou não vale a pena você investir a sua grana no iPhone 11 em 2022 então fica ligado nesse vídeo aqui E aí pessoal, como vocês bem sabem, o iPhone 11 foi lançado lá em 2019 pra ser a opção mais em conta, a opção mais barata daquele ano que contava além do iPhone 11, com o iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max Logo depois foi lançado o novo iPhone SE, mas o que conta naquela época, naquele ano são esses três dispositivos Eu não sei se vocês sabem galera, mas a Apple, ela descontinua os seus aparelhos da linha Pro desde o iPhone XS, desde o iPhone X, ela descontinua essa opção mais top que é a opção com a Sinox, blá 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 Então o iPhone 11, ainda hoje, hoje você encontra nas lojas ele zero, ele novo, lacrado na caixa Então se você tá querendo comprar aí um iPhone novo, lacrado na caixa 11 você ainda encontra, o que é um ponto bem bacana é bacana porque você pode ainda ter o aparelho com garantia Então esse aí já é um dos principais pontos positivos desse smartphone E a gente sabe que não tá nada barato comprar um iPhone atualmente mas você pode entrar em contato com a Hello iPhone que é a loja Apple, super parceira do meu canal Uma loja 100% da minha confiança Trabalho com eles há mais de dois anos e todos os iPhones que eu pego, eu pego lá com eles, beleza? Então se eu tô falando pra vocês, é porque vocês podem confiar E é isso aí E galera, o iPhone 11 é um aparelho que veio com design praticamente igual ao que era o design do iPhone XR O iPhone XR, como vocês queiram falar Trazendo a mesma proporção de tela, inclusive o mesmo painel O mesmo padrão aqui de alumínio, certo? Que a Apple adota nos seus aparelhos mais em conto ou menos caros, digamos assim com o seu fundo em vidro também Porém aqui trazendo um conjunto duplo de câmeras Dessa vez a Apple fez uma mudança que foi, na minha opinião substancial e muito importante além de algumas atualizações de hardware também que esse aparelho recebeu Mas no design ele é muito parecido com o iPhone XR O iPhone XR, inclusive, dá pra você utilizar a mesma capa de um no outro se a furação aqui das câmeras foi igual porque o tamanho do corpo é igual, a película que você vai usar é a mesma O que não é o mesmo aqui é a proteção contra água e poeira No iPhone 11 é a IP68 IP68, ou seja, ela é uma proteção melhor do que a do iPhone XR Com o iPhone 11 aqui você pode submergir ele até 1,5m por 30 minutos Enquanto o iPhone XR era só 1m por 30 minutos E já aconteceu de entrar água em um iPhone XR meu Que eu vou contar a história pra vocês aí Logo logo, logo logo eu conto essa história pra vocês Mas enfim, ele tem sim algumas vantagens em comparação com o iPhone XR Então esse é um aparelho que tem uma pegada bacana Eu gosto bastante aqui desse estilo, dessa proposta do iPhone 11 Ele conta com 194 gramas O que não é muito pesado É um aparelho que é bom pra maioria das mãos Se você tem uma mão pequena você não vai sentir que é um trambolho Ali na sua mão, nem que ele é muito pesado E quando a gente vai aqui pra frente, né Pro painel desse dispositivo Nós temos o mesmo painel que é o painel do iPhone XR Um painel IPS LCD de 6.1 polegadas Com a resolução um pouquinho maior do que o HD, tá É um pouquinho maior do que o HD Galera, encheu o saco, torceu o nariz na época lá Do iPhone XR, XR Mas depois esqueceram, o que é bem interessante Depois quando veio o iPhone 11 a galera esqueceu Porque sim, é um display de boa qualidade É um display bacana É um display IPS É um display que tem uma taxa de atualização de 60 Hz Não é nada demais Mas pelo que ele se propõe de ser um display bom De ser um display bacana Sim, ele manda bem É um display que tem uma boa quantidade de contraste A qualidade das cores também é muito boa É bem vívido, é bem saturado Mesmo sendo um display IPS LCD A Apple já tinha muito know-how, né Já tinha ali uma expertise em calibração de display Bem bacaninha, beleza? Temos aqui o seu notch, como a gente já sabe Esse é um aparelho que possui seu estéreo Então sai áudio tanto aqui embaixo Quanto aqui em cima O que é muito bom Principalmente pra você que tá ali rodando um game Uma série ali Alucinante Você não vai ter problema de ouvir ali o seu conteúdo, tá? E outra coisa que nós temos aqui na frente desse smartphone Que foi inaugurado lá no iPhone X Lá no iPhone X de 2017 É o Face ID Que é o modo de desbloqueio dele Você olha pro aparelho Ele já desbloqueou Ó aqui pra vocês verem Presta atenção ali, ó Tá vendo? Cadeadinho aqui, ó Na hora que eu inclino ele Ele já desbloqueia E vocês conseguem ver aqui na câmera Isso aqui piscando é o infravermelho, tá? Mas só dá pra ver em câmera, tá? Não dá pra ver pessoalmente É um método de desbloqueio muito seguro Muito rápido Mas é um problema agora Nessa época que a gente tá vivendo Época de pandemics Pandemia, né? A gente sabe que tá complicado Porque a gente tá sempre de máscara Mas é sim um método de desbloqueio bem legal Legal Agora quando a gente entra aqui nas câmeras desse smartphone Tem aqui dois avanços que me agradaram bastante Dois avanços que particularmente me agradam muito Que foi aqui o acréscimo de uma lente ultra wide Ultra grande angular Que é a segunda câmera Juntamente de uma câmera padrão O que é legal, certo? E também o fato de agora ele ter o 4K 60fps em todas as lentes Então você pode ter 4K em 60fps Tanto nas duas câmeras traseiras Como também na câmera frontal Isso é muito bacana Principalmente pra eu que produz o conteúdo Então pra você que é produtor de conteúdo Mano, faz uma diferença enorme E galera, eu tô com uma meta muito bacana Que eu preciso de vocês Eu quero contar com vocês pra bater São os 200 mil inscritos agora em 2022, cara Falta aí um pouco menos de 70 De 80 mil inscritos, 79 mil inscritos Se eu não me engano Então, cara, desce aqui embaixo Se inscreve Desce voto de confiança pra mim Aqui a gente tem um vídeo de tecnologia Todo santo dia E se inscrevendo aqui Você vai me ajudar demais Belezeira? E mais uma coisa bacana Que nós tivemos aqui na câmera do iPhone 11 É a adição do modo noturno, tá? Agora você consegue ter Modo noturno no iPhone 11 Por exemplo, se eu coloco ele aqui na mesa Vocês estão vendo aqui O modo noturno de até 2 segundos Isso aqui, cara Faz muita diferença Em comparação com o iPhone XR Ou até mesmo com o iPhone XS Max XS Max Do ano passado, tá? Então assim, essas são as principais novidades Os resultados de câmera do aparelho São muito bons Tão bons quanto o iPhone 12 Que já tá ali Eu, ultimamente, eu uso o iPhone 13 Pro Max É o meu aparelho de uso padrão Mas as câmeras do iPhone 11 Ainda são muito boas É um aparelho que eu consigo utilizar No meu dia a dia tranquilo Eu utilizei o iPhone 11 Cara, esses dias eu tava com o iPhone 11 Ali final de 2021 Tava utilizando o iPhone 11 E aí vocês estão vendo os resultados Enquanto eu falo O aparelho manda muito bem aí Nos seus resultados de câmera Geral, as câmeras do iPhone 11 são muito boas Resultado de coisas gerais Fotos de pessoas Fotos, câmera frontal Enfim, todas essas fotos O iPhone 11 arrebenta, tá? Inclusive, em fotos com ambiente Com pouca iluminação Ele também manda muito bem Então se você quer um aparelho com câmera muito boa Pra arrebentar aí Nas suas fotos Seja pra rede social Seja você que é um influenciador Produtor de áudio e vídeo Seja você que é manicure Ou qualquer coisa desse estilo O iPhone 11 Passou uma foto violenta aqui O iPhone 11 manda muito bem E o que ele manda muito bem também É aqui, ó No Instagram, cara Se você quer produzir stories Com altíssima qualidade O iPhone 11 vai sim te entregar O resultado absurdamente bom Melhor do que qualquer Android Que você puder imaginar atualmente E pra falar do hardware do iPhone 11 Nós temos aqui pra ele O processador da própria Apple Que é o processador chipset A13 Bionic Que conta ainda com 4 GB de memória RAM E até 512 GB de armazenamento Ai André, mas o que esse hardware pode fazer? Ele pode fazer tudo Tudo que você quiser Tudo que você imaginar O iPhone 11 vai rodar Suave, suave, suave Minha rede social Meu Instagram Meu Facebook Bom aplicativo de navegação Tudo, esse aparelho Roda tranquilamente Porque ele conta com hardware Muito competente A Apple, ela conta Tanto com a produção do software Como também com a produção do hardware Então o aparelho Ele tem uma otimização Que faz sim ele ser Um aparelho que tem um desempenho top Ele tem um desempenho top de linha Até hoje Até hoje Tudo que você quiser Tudo que você imaginar Dá pra rodar nele Seja ali Ah, ficar gravando em 4K Por um bom tempo Seja rodar games pesados Se essa é a sua praia Seja por exemplo Editar vídeos Você consegue editar vídeos No seu iPhone Tranquilamente Vídeos em 4K 60 FPS Que você grava nele mesmo Então você consegue fazer ali Uma produção completa Gravando com o iPhone Editando no iPhone Pra postar na sequência Tá? E pra mostrar o desempenho dele Vou rodar aqui O Asphalt 9 Só pra vocês terem uma noção Pera aí Bom pessoal Começando aqui Uma corrida de Asphalt 9 Que é o meu jogo predileto Inclusive Sempre foi E provavelmente vai ser Por muito tempo Que eu não sou gamer E aí você deve estar falando André Mas por que você joga Asphalt 9? Eu joga Asphalt 9 Galera Porque o Asphalt 9 Ele se adapta automaticamente Ao game Inclusive Eu vou ter que aumentar o brilho aqui Que vocês não estão vendo Nada Continuar Ele adapta o game Ele adapta o game Ao desempenho do smartphone Então é que o iPhone 11 Ele consegue rodar No máximo No máximo Total Não tem nada aqui Que ele não entrega Tá pessoal? Respingos de água na tela Tem Ai eu não sei o que Tem Ai blá 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 Tem Tem tudo Que você precisa ali Pra uma jogatina bacana Tá? Uma quantidade de FPS Bem Legal Tá galera Olha lá pra vocês verem Como que o bichão Manda bem Ele vai mandar bem pessoal Em qualquer game Que vocês quiserem Qualquer game Que vocês tiverem Vontade de jogar O iPhone 11 Vai rodar De buenas De boas Suave Tranquilamente Olha pra vocês verem Como que o bichão Arrebenta Isso aqui por conta Do A13 Bionic Que é um processador Muito potente Por conta dos seus 4 GB De memória RAM E por conta também Da otimização Do software Mais o hardware Da própria Apple Tá? Isso aí A Apple Se destaca muito Dá um cavalo e pau E auuu Cavalo e pau Na chegada É um aparelho top Um aparelho pra rodar Tudo Pô O iPhone 11 Com certeza Vai te dar esse desempenho Por pelo menos Mais vai lá 3 anos Suave De desempenho Ó Top De linha Beleza? E o software dele Ele sempre fala de software Quando eu tô falando De iPhone Porque é um ponto Realmente muito importante Muito importante Dos dispositivos Apple Esse aparelho Conta com o iOS Mais recente Que é o iOS 15.2 15.2 Já galera Que é o mesmo iOS Que tá No meu iPhone 13 Pro Max É o mesmo iOS Mesmo sistema operacional E aí Quanto tempo mais O iPhone 11 Vai ter aí Atualizações Cara Ele vai ter atualizações Por pelo menos Mais 4 anos São pelo menos Mais 4 anos Atualizado Pelo menos Mais 4 anos Com o sistema operacional Mais atual Que a Apple Tem Cara Isso aí Pô Vocês sabem Que Um aparelho Que é atualizado Um aparelho Que tem atualizações Ele tende A ter um desempenho Mais bacana Ele tende A ser mais Compatível Com a maioria Dos aplicativos Então se a Apple Vai atualizar ele Por pelo menos Mais 4 anos São pelo menos Mais 4 anos De uso Suave Aqui pra esse Smartphone Tá Então Cara Se você tem medo Do aparelho Ser descontinuado De ficar velho Alguma coisa assim Não Não vai ficar velho Por tão cedo Pode ir na fé Porque a atualização Aqui é um ponto Muito bacana Do aparelho Outro ponto Que é muito bacana Dele É a sua bateria Aqui nós temos Uma bateria De 3.110mAh 3.110mAh Dá pra você utilizar Um dia inteiro Suave Tranquilaço Tranquilaço Chegando por volta Das 6 horas da tarde Com uns 25% De bateria Isso no meu uso Que é um uso Relativamente Intenso Eu uso o meu aparelho Durante o dia Bastante Eu uso bastante Pra fazer stories Uso muitas câmeras Jogo um pouquinho Ali Um pouquinho Acula Certo No uso mediano Ali Chega a 6 horas da tarde Com até uns 30% Se você tem um uso leve Super leve Dá pra você chegar No final do dia Com mais bateria Até no final do dia Às 10 horas da noite Ainda com uma boa bateria Se você é um gamer Se você é um cara Que usa bastante Você vai descarregar Você vai descarregar ele Por volta das 2, 3 horas Da tarde Mas me fala aqui Qual que é o seu tipo De usuário Você usa um aparelho Pra jogar Você usa ali Fica em cima Da sua mesa Como é que é o seu uso Fala aqui pra mim Que eu quero saber Qual que é a prevalência A maioria das pessoas Que estão me acompanhando Aqui Mas enfim Sobre bateria O aparelho vai durar Bastante Ele tem aqui Carregamento rápido 18 watts Aqui via cabo E tem ainda O carregamento Através do De indução Eletromagnética De até 7 watts O que Bom É pouco Mas pelo menos Tem um carregamento Por indução Eletromagnética Beleza Então os grandes pontos Aqui do iPhone 11 Basicamente São o seu design Com a proteção IP68 Um aparelho que tem aqui Um conjunto de câmeras Bem legal Com a câmera Ultra wide Uma câmera padrão Tem um display legal Um display bacaninha Tá Mas é um display HD Digamos assim Mas é bom Eu particularmente gosto Não tem por exemplo Tecnologia 5G Não é aqui que você vai encontrar Tem o eSIM Para você conectar Dois chips No aparelho Tem um desempenho Legal Desempenho muito bom Certo Uma bateria que vai Durar muito bem Vai durar um dia inteiro Na minha opinião Com certeza Absoluta Vale a pena Você comprar O iPhone 11 Agora Em 2022 Se você quiser Comprar Já sabe Tem aí Os contatos Da Hello iPhone E Bora bater aqui Os 200 mil inscritos No canal André Felipe Em 2022 Me ajuda aí Desce aqui embaixo Se inscreve Dá aquele like É isso aí Muito obrigado E até a próxima E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma